Uma das maiores conquistas empresariais e fundamentais para que Nova Lima continuasse a se desenvolver economicamente está aqui, a antiga máquina. Uma construção do ano de 1900, usada para gerar energia e levar água para a mineradora St. John's Mining Company, a atual Anglo Gold. O objetivo era gerar energia para a área da mina e também levar água para a área da mina, que é a área de metalurgia. Aqui nós temos o Ribeirão dos Cristais, onde foram feitos dois desvios nele. Um era para gerar, levar água do Ribeirão até a Casa de Máquina, conhecida como Máquina dos Cristais. E o outro desvio é para levar água para a mineração na cidade de Nova Lima, que é a antiga mina, que fechou. Esse canal é conhecido como Canal da Banqueta, o Rego Grande, por causa da extensão. Ele dá aproximadamente 5 quilômetros do local onde foi feito o desvio até a mina, lá no centro de Nova Lima. A banqueta do Rego Grande foi um projeto do superintendente da época, Jorge Chalmeres, para alimentar a mina grande. Por não existir maquinário capaz de abrir a canaleta quilométrica, com pontos de até 2 metros de profundidade, a construção teve que ser feita à mão, com enxada, pá e picareta. A engenhosidade do projeto superou os desafios, sendo que algumas características são mantidas até hoje. Quando chove e o fluxo de água aumenta, as comportas manuais criadas há mais de 100 anos são fechadas para controlar a entrada de água e não provocar inundações. O espaço é um exemplo de preservação da história da cidade e também referência de preservação ambiental. Se tornou um centro de educação e tem um lugar aqui que chama a atenção. O terrário foi construído há aproximadamente 3 anos atrás. É uma forma de chamar a atenção do visitante, porque nós não devemos jogar o resíduo no chão. Aqui vai ter o período que o resíduo vai levar para se decompor. Por exemplo, aqui tem sacola plástica, tem fralda descartável, tem garrafa PET, tem garrafa de alumínio, tem talher, tem borracha. Então aqui do lado nós temos um quadro e tem o período de decomposição desses materiais, que às vezes a pessoa não sabe o tempo para se decompor e acaba jogando de forma inadequada no meio ambiente. Qual o maior tempo de decomposição? Seria borracha, que é o tempo indeterminado. No ano de 2000, a antiga máquina foi transformada em reserva particular do patrimônio natural. O terrário é só uma das oportunidades de conhecimento oferecidas pelo Centro de Educação Ambiental. Só de alunos, o espaço recebe anualmente cerca de 1.300 visitas de grupos agendados. O Centro de Educação Ambiental é aberto à população em geral. Geralmente pessoas fazem caminhada, porque o canal é todo plano, então dá quase 5 quilômetros. E existem alguns programas específicos também, que é voltado para as escolas da região, que é a Nova Aleima, Raposa e Acima. E tem outros programas também, que é voltado para público específico, que você tem que agendar para nos fazer a visita. Seja ela para conhecer o espaço, ou seja algum objetivo, algum tema ambiental. Quem passeia pelo local arrisca ver diversas espécies características da Mata Atlântica e do Cerrado. Biodiversidade que compõe a Mata Samuel de Paula, onde está o CEA. Direito a fazer exercícios físicos em meio à natureza e tomar água fresquinha da nascente são privilégios dos moradores e visitantes de uma cidade que tem 314 anos de história e a preocupação de alguns em preservá-la. Música Música Música